Opa! Fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo a este canal! E o vídeo de hoje é que é mais uma vez em Elden Ring! Hoje eu vou estar ensinando vocês a tá catando a katana aqui, a katana, a katana é muito bom! Hoje eu vou ensinar vocês como pegar aí a katana véu de lua, beleza? Essa arma aqui ela é bem legal porque ela tem dano mágico também, então builds de mago fica bacana! Também vou fazer uma build híbrida aqui para esse samurai e eu vou estar utilizando ela, beleza? Porque eu quero fazer ele com destreza e inteligência, vai ficar bem legal! O bônus de atributo dela já passando para vocês é a letra E em Força, C em Inteligência e C em Destreza! Então ela consegue escalar em Destreza e Inteligência, legal! Para você poder estar utilizando ela, o mínimo que você tem que ter de atributo é 12 de Força, 18 de Destreza e 23 de Inteligência, beleza? Você está tirando o maior proveito dela! Os ataques especiais dela são bem legais, por isso que eu curti muito ela! Cara, isso aqui é muito lindo, mano! Muito lindo mesmo! E cara, eu estou louco, mano, para finalizar essa build aqui e deixar bem legal esse samurai mágico, vai ficar muito bacana, beleza? Então vamos sem mais enrolação ensinar onde você não está fazendo aí para pegar ela! Bom, todo mundo já conhece essa terceira igreja de Marica, se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal, mano, que vai estar mostrando para vocês um lugar para vocês farmar 240 mil de runa por hora, beleza? Um lugar muito top, muita gente farma bastante runa lá! E essa igreja aqui vai ser o nosso ponto inicial aqui para estar chegando a esse túnelzinho aqui, né? Que é o túnel de Gael, beleza? A gente vai estar vindo para cá! Bom, para chegar nessa terceira igreja de Marica é muito simples, vocês vão vir aqui da parte dos portões, vão seguir o caminho, vão passar pela ponte, vão pegar a esquerda aqui e vão vir subindo, beleza? E vai vindo, vai vindo, vai vindo até chegar aqui nessa igreja! Bom, vamos fazer o caminho a partir daqui agora até a gente chegar aqui no túnel Gael, beleza? Puxar aqui o cavalo, a gente vai bem aí, né? Para vocês verem tudo bem certinho o caminho. Vamos aqui para a direita e a gente vai estar subindo aqui essa rampa, beleza? Vamos dar aquela subidinha de leves. Temos ali um lugar que é o cavalo que pega essa onda aqui de vapor, sei lá, e dá um salto gigante. Vamos continuar em frente, passar aqui os lobos, passar pela direita aqui, que é mais baixo. Dá um pulinho, continuando aqui, vamos estar subindo novamente, beleza? Se você puxar um pouquinho para a esquerda, você nem precisa pegar o próximo ali, que tem em outra parte, e é só a gente ir seguindo ali rumo àquela igreja. Lembrando, nessa igreja vai ter um NPC para você matar, que ele é tipo um personagem, mas você pode estar ignorando, passando mais aqui pelo canto, beleza? E seguindo reto, na reta dessa... Seguindo reto, na reta é muito bom. Seguindo reto aqui, onde está essa árvore, subindo mais um tiquinho, vai passar e vai chegar nessa barreira aqui, uma barreira aqui com um pouco de lava. Chegando aqui, você vai vir para a direita e continuar aqui por cima mesmo, beleza? Vai ter um pequeno cemitério aqui, é só vocês ignorarem esses inimiguinhos aqui, essas lamas estranhas aqui. Vamos chegar aonde é a entrada aqui, da nossa de mineração. Aqui tem pedras de mineração, se vocês quiserem matar os inimigos aí para estar minerando, fiquem à vontade, beleza? Caso você queira ir direto para pegar a katana, vocês podem estar ignorando eles e passando direto. Chegando aqui, eu vou matar esse inimigo, só para garantir que eles não vão ficar restindo nossas paciências. Beleza, tranquilo. Colocar a arma, opa, quero colocar ela nas duas mãos, isso. Não, não cai não, personagem. Dá um tapinha aqui. Vai ter lugar no cantinho para você pular aqui, beleza? Pula no cantinho, toma bastante cuidado para não cair direto, beleza? Vou pular aqui no outro cantinho também, no último cantinho. E aqui embaixo vai ter uma fogueira. É só vocês descansarem aqui e já aproveitarem para salvar ela. E a gente vai seguir em frente, beleza? Aqui é a opção de vocês querem matar alguma coisa ou não. Eu vou ignorar os inimigos, beleza? Já peguei tudo que tinha nessa danjãozinha aqui. A gente vai seguir o caminho reto. Pegando nessa parte aqui vai ter uma escadinha. Eu vou pular mesmo. E vou continuar o caminho aqui. Vou ignorar completamente isso. É bem simples aqui o caminho. Não tem segredo nenhum. Chegando aqui vai ter a sala do boss. E aqui vai ter a sala onde vai ter uma fogueira. Para vocês estarem salvando, né? Antes de vocês enfrentarem o boss. Para não ter que fazer esse caminho todo de novo, beleza? Daqui já dá para você estar aí e não matar o boss. Voltando aqui, né? Opa! Errei o lado. Voltando um pouquinho aqui vai ter a sala do boss. E eu vou deixar para vocês aí, né? A boss fight. Para vocês verem mais ou menos o movimento do inimigo. E, cara, é muito bacana esse boss. Eu achei ele sensacional. Não é difícil de matar depois que você começa a pegar o jeito um pouco. Eu tive um ragezinho de leve. Eu vou deixar para vocês verem também, beleza? Mas a boss fight é muito bacana e é bem legal. Mata agora, mata agora. Não! Filha da... Mano, você está de brincadeira, cara. Faltou um hit, cara. Morrer agora, cara. Ah, mamãe. Vamos morrer agora, criança. Agora sim. você vai toma eu estou com raiva você vai morrer qualquer coisa você quiser toma também toma seu vagabundo você vai, você vai, agora você vai agora você vai não, 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 sai do fogo, sai do fogo, sai do fogo ai, tomei beleza sai da frente, sai da frente aperto agora você vai morrer pode gritar, pode espernear não, não matei desgraçado morreu bicho maldito ah, louco, mano que raiva, cara faltando um risquinho de vida esse filho da mãe me matou aquela hora como é que agora ele caiu ele caiu, caramba ah, aí sim, na força do ódio na raiva, mano vai passar esse bicho quero ver peguei a arma que eu queria, irmão não, 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 não